O agente Daniel está aqui com a periódica de vocês. Ela vai ser o documento oficial durante esse período natalino. Quem infringir essas regras perde o direito ao benefício e está sujeito a regredir a regime fechado. Filho... Acaba deram um tratinho aí nessa juba, ficou bonitinho, papai. Parecendo um galinho de campina. Tu lembra do meu primo Pedro? Meu primo Pedro do banquete? Sim, banquete. Ele tem patos. Eu vou chamar ele também para ir para o show. Tu tem que viver daqui para a frente. Tem que voltar e ficar pensando no que deixou de fazer e tal. Tu podia ter morrido nesse acidente. Podia ter acontecido um monte de coisa, velho. Mas agora tu vai querer conversar com ela? Foda-se, acabou. Olha, Deus tem planca a nós todos. E você vai ver que tudo o que você está passando não é em vão. O tempo é... É uma... É uma tempestade, pô. É uma avalanche, pô. Caindo em cima de você. Nas suas costas. Pesando nas suas costas desde que você era adolescente, pô. E você não faz ideia de até que ponto ele vai lhe afundar e sair angustiando pra caralho. Não deixe estancar. O sangue vai chorar. Se não for... A vida é um filho, se você for... Não há fora do vazio. Se não for... Se não for... Fechei, tu não marca a bobeira. Deixa que o teu negócio vente tá enchendo. Muito pela passão... Agora o batido, e aqui dentro do caldo! 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 Meu primeiro é você! Toa quem é Zara? Toa quem é Zara? Toa quem é Zara?